Problemas de tocar violino, viola, violoncelo sem alma. Vamos falar duas coisas a esse respeito. Se você está tocando, a alma do instrumento caiu, não deveria ter acontecido isso. Mas afrouxe as cordas, é o que eu recomendo, tá bom? Porque podem trazer diversos problemas você continuar tocando sem alma. Vamos lembrar os caros amigos que estão nos acompanhando, do que o violino, viola, violoncelo, contrabaixo também, violas da gama. Instrumentos que têm alma são instrumentos de vibração ativa, tampo e fundo. Por quê? Porque a alma leva a vibração do tampo para o fundo. Então se você não tem alma, é como se você tivesse menos de meio instrumento tocando. Um carro sem motor, tá bom? Recados rápidos, comentem aqui de onde vocês são, qual é o instrumento que vocês tocam, como vocês nos conheceram, será um prazer falar com vocês. E recados, vocês podem nos enviar um instrumento para ajuste de todo o Brasil, igual esse daqui, entrando em contato pelo WhatsApp. Vou passar todas as informações, como envia, valores, as tabelas, os serviços, será um prazer atender vocês, tá bom? Bom, o primeiro motivo que você não pode ficar tocando sem alma é que a alma também tem uma função estrutural. Muitos instrumentos, eu já observei ao longo do tempo, que os músicos tocarem sem alma por muito tempo, você teve esta parte do instrumento descendo, muitas das vezes. Claro que não é só pela falta de alma, mas a alma também ajuda o instrumento estruturalmente, tá bom? Então muitas das vezes a falta de alma pode trazer problemas estruturais. Já vi casos que não trazem, mas para quê? Vamos tocar sempre com a alma. Segunda questão, você nem vai conseguir tocar sem alma. Por quê? Você vai ficar sem som no seu instrumento. Muitas das vezes, um bom violino ajustado, sonorizado, sem a alma, é como se você tivesse desligado praticamente o som dele. Logo, você não vai ter som, vai precisar de volume, que vai começar a cavar mais som, tá? Então, não toque com o instrumento sem alma. A madeira da alma, o ponto que a alma vai na posição, não só a madeira, quando eu digo madeira eu digo espécie, mas a qualidade da madeira, tudo isso vai fazer muita diferença, tá bom? na estrutura, na resposta do seu instrumento. E o ajuste da alma é um dos itens que a gente trabalha na sonorização. Sobre a alma, quando você envia o instrumento, a gente pode fazer o ajuste da alma que veio no instrumento, ou podemos aprofundar o trabalho trocando a alma por uma alma em abeto alemão ou uma alma meliolá. Tudo vai depender da circunstância, tá bom? Então, é extremamente importante. Esse vídeo é rápido, simples, problemas de tocar sem alma, estruturais e você não vai ter som no seu instrumento. Espero que tenham gostado. Tendo quaisquer dúvidas, é só entrar em contato através do WhatsApp para enviar o instrumento. Até!